Fala, galera! Quero trazer uma reflexão hoje, breve, sobre uma passagem que todo mundo conhece da Bíblia, que é exatamente o início do Antigo Testamento, Gênesis 1, que diz No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Na terra havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu estava refletindo sobre esse início da Bíblia e fiquei pensando, realmente, quando não existe a presença de Deus na nossa vida, a nossa vida é simplesmente vazia, sem sentido. Na verdade, não há vida sem Deus. Quando a gente para para analisar qual é o sentido da vida, se não viver pela eternidade, qual seria o sentido de você trabalhar todos os dias qual seria o sentido de você enfrentar todas as tribulações que a gente passa nessa vida, se não fosse superá-las por uma causa maior? Qual é a causa maior da sua vida? Será que a causa maior da sua vida é a própria vida? É você ser bem-sucedido na sua vida profissional? É você alcançar bens materiais que você deseja? Será que é só isso? Será que é só para isso que a gente está aqui? Será que toda esse eu, essa reflexão que todo ser humano tem sobre sua existência, será que o nosso nível intelectual é somente para viver essa razão, essa materialidade da Terra? Eu acredito que não. E quando eu paro para pensar em todas as áreas da minha vida, quando eu distanciei Deus das minhas escolhas, eu não tive vida nessas áreas. Eu apenas vi morte, sofrimento, dor, porque, de fato, não existe vida sem Deus. Eu não sei como você está hoje, se você tem uma vida com Deus, se você busca viver trazendo Deus para a sua vida, mas, se não, eu convido você a trazer razão para a sua vida hoje. Questione primeiramente para você mesmo, qual é a razão da minha vida? Por que eu estou vivendo? Mas eu não estou falando isso para você se desesperar e ver que a sua vida é sem sentido. Eu estou te dizendo isso porque existe um sentido para a sua vida e a sua vida não tem um sentido fútil, um sentido material. A sua vida tem um sentido de eternidade. Você foi feito para a eternidade. Você foi feito para viver o eterno. Você foi feito para viver algo muito além de conquistáveis materiais, você foi feito para viver algo muito além de ter um carro, uma casa que você sempre desejou, um emprego que você é reconhecido, valorizado. Eu quero que você reflita sobre isso hoje, assim como eu estou refletindo. Reflita sobre as áreas da sua vida que você, talvez, esteja deixando Deus de lado. eu quero te dizer que se você não tiver Deus em alguma área da sua vida, a sua vida vai ser trevas, vai parar apenas trevas sobre o abismo. A nossa vida sem Deus não faz sentido nenhum. vida sem eternidade não faz sentido. Pense nisso. Que Deus te abençoe.